Salve, salve, bitcoinheiros e bitcoinheiras. Tudo bem com vocês? Esse é mais uma sessão temática, uma sessão temática que eu estou começando a gravar agora e pretendo gravar alguns episódios nessa série, que é conversando bastante com o pessoal que trabalha dentro do ecossistema, o pessoal que empreende dentro do ecossistema Bitcoin. E, quando possível e geralmente, vou querer falar com o pessoal que está trabalhando no ecossistema brasileiro ou em língua portuguesa, pelo menos, não o bitcoin que fala inglês, porque isso caracteriza mais o nosso estágio de maturidade. Daí, a primeira pessoa que eu trouxe para abrir essa série é o Cauê Oliveira, vocês devem estar reconhecendo ele aí no vídeo, como o Nietzsche, que tem aquele bigodeira, os olhos de laser, que é o Head de Research da Blocktrends. Isso, isso, exato. Então, e para começar, cara, vamos... Sei lá, a gente vai entrar bastante sobre a Blocktrends, a área de Research, etc., mas antes disso, para a galera que talvez não use tanto o Twitter, não te conheça, quem é o Cauê Oliveira? Qual foi a sua trajetória antes de conhecer o Bitcoin e, portanto, antes de entrar na Blocktrends também? Bom, eu sou o Cauê Oliveira, como você falou. Atualmente, eu trabalho como Head de Research, Analyst on-chain lá do Blocktrends. Eu fui aí a ponte inicial, ou o pontapé inicial para a abertura de uma área de Research dentro do Blocktrends, que é um portal de conteúdo e, antes de ser um portal de conteúdo, ele nasceu como uma empresa do grupo QR Capital. Então, o grupo QR Capital tem algumas empresas, é uma holding com algumas empresas, e uma dessas empresas é o Blocktrends, que surgiu como um portal de notícias, portal de notícias comum, falando tanto sobre economia quanto como Bitcoin, sobre o mercado de ativos digitais no geral. E aí, mais recentemente, agora no final do ano passado, na verdade, já tinha alguns meses que a gente estava desenvolvendo isso, mas não tinha trazido a público, mas agora, quando foi no final do ano passado, a gente abriu, de fato, o Blocktrends with Search, que é esse braço de análise de mercado e inteligência de mercado para trazer aí uma visão mais fundamentalista sobre o Bitcoin, no sentido de Bitcoin mercado, mas também Bitcoin rede, entender as características fundamentais do Bitcoin, entender como é que funciona a movimentação dentro da rede Bitcoin e o seu paralelo com todos os outros pontos que rodeiam dentro desse ecossistema, dentro desse sistema vivo que é o Bitcoin. Então, aí a gente olha mercado futuro, a gente olha exchange, a gente olha macro, a gente olha indicadores econômicos dos países no geral, então a gente tem uma visão um pouco mais abrangente sobre o Bitcoin ativo e Bitcoin rede, sempre fazendo esse paralelo nessas perspectivas gerais para formular uma tese mais fundamentada em estatística, mais fundamentada em análise de dados em si, do que só olhar somente o preço. Então, é isso que a gente faz no Blocktrends, mas antes, agora vamos voltar um pouco no passado, eu comecei a estudar Bitcoin mais ou menos em 2018 por ali, em 2019 passei o mercado, passei aquele grande período que muitos chamam de... muitos chamam não, mas eu gosto de chamar de como se fosse um período mais turbulento da jornada do Bitcoin, que é aquele momento em que ele começa a comprar tudo que vê e principalmente o que os youtubers mandam. Então, aí tem um período ali que o cara começa a experimentar um monte de coisa e começa a entender um monte de coisa, foi ali o período de 2019 mais ou menos, e a partir de 2020 eu comecei a focar exclusivamente em compreender o Bitcoin e comecei a estudar em 2020, mais especificamente o Bitcoin, e em 2021 comecei a estudar análise on-chain, mas propriamente dito. E aí em 2022 agora foi toda essa jornada, onde eu comecei, passei 2021 estudando análise on-chain, mas só como aquele cara anônimo ali no Twitter, seguindo todos os perfis de analistas e todas as grandes mentes do mercado, comentando e tudo, mas sem falar absolutamente nada, sem produzir nenhum tipo de material. Em 2022, aí comecei a publicar material sobre análise on-chain, pensei, acho que eu já tenho um conhecimento interessante, acho que eu posso compartilhar esse conhecimento, então vou compartilhar. comecei a compartilhar em inglês, justamente o que você falou aí, talvez seja uma característica da evolução ou do amadeirocimento do mercado como um todo, eu acabei indo para o mercado internacional, não mercado, mas a comunidade internacional, nesse momento eu ainda não estava no mercado, era simplesmente um cara interessado, que gostava de compartilhar algumas ideias, e resolvi compartilhar internacionalmente em inglês, porque acaba atingindo outros países, por conta de ter mais receptividade, ter mais compreensão dos indivíduos que publicavam em inglês. Então, todos os grandes analistas, todos os artigos, todos os materiais, todos os estudos que eu estava me baseando, que eu estava estudando, estava entrando ali de fato na toca do coelho, na segunda toca do coelho, a primeira foi o Bitcoin, depois a segunda foi essa análise mais específica da rede, essa análise um pouco mais aprofundada da rede, nessa vez, quando eu caí na segunda toca do coelho, eu tive que buscar conteúdo em todo inglês, e por isso eu comecei a publicar o conteúdo em inglês. Tinha mais receptividade, tinha mais pessoas interessadas em um chain no mercado internacional do que tinha no Brasil, praticamente não existia ninguém que falava no Brasil, ou mal ouvia alguma coisa ou outra, era tipo compartilhar um gráfico de hash rate, ou compartilhar um gráfico da dificuldade de mineração, ou de moedas que não se movem a um ano e pronto, tipo, era mais ou menos o máximo que... Claro, eu estou dando uma simplificada, tinha algumas pessoas que falavam sobre isso, mas não tão aprofundado. E aí eu comecei a publicar em inglês e comecei a... e fui convidado, na verdade eu entrei dentro do programa de autores verificados da CryptoQuant, eu ainda estou lá também, e lá eu comecei a publicar análise em inglês, CryptoQuant é uma empresa de dados on chain coreana, da Coreia, então eu acabei conhecendo também muita gente de dentro da empresa lá, e fiquei como freelancer, ainda estou como freelancer, assim, no que diz respeito a uma análise on chain que eu faço pontualmente lá, dentro da área de autores verificados. Depois de um tempo publicando em inglês, eu pensei, cara, a receptividade que eu precisava no começo para interagir, sabe? Quando você está com o interesse de interagir aquilo que você está conhecendo, eu já tinha meio que passado essa barreira, eu já tinha interagido, já tinha conhecido vários analistas, analistas grandes, gente bastante conhecida no Twitter, gente da Bitcoin Magazine, gente da Blockware, e aí eu pensei, pronto, já consegui falar com esses caras, já consegui adquirir conhecimento, mas eu acho que agora eu vou voltar para o Brasil, no sentido de voltar o material para o Brasil, voltar a falar em português para poder... eu preciso difundir isso, porque mais pessoas precisam entender sobre isso. E aí comecei a publicar conteúdo em português, e aí comecei a falar no meu Twitter, e desde mais ou menos fevereiro, março de 2020, do ano passado, aí foi tudo no Twitter, foi um crescimento, e depois eu fui chamado para fazer parte de alguns projetos, fui chamado pela QR Capital para fazer parte do Bloco Trends, construir o Bloco Trends de Search, e desde então tem sido essa jornada de evolução constante, meu Twitter acabou crescendo um pouco mais, a gente criou também uma comunidade on-chain no Discord, e também foi um ponto bastante importante, tanto para mim, quanto para as pessoas que estavam interessadas em on-chain, porque não tinha nenhum grupo, não tinha onde você... Ah, eu quero falar sobre on-chain, onde eu vou? Ninguém sabia para onde, e basicamente agora a gente criou essa comunidade on-chain no Discord, e já está com mais de 1.200, ou 1.300 pessoas lá, que falam todo dia, então a gente cresceu bastante durante o último ano. E o encontro das pessoas interessadas em on-chain no Brasil, então? Ou pelo menos em língua portuguesa no mundo? O nome da comunidade é Bitcoin On-chain Brasil, então a maioria das pessoas é do Brasil, obviamente, mas também entram alguns portugueses, tem um pessoal de Portugal também, então ao todo a gente tem mais de 1.300 membros lá dentro da comunidade, então cresceu bastante. Eu pensaria que teria 50, 100, assim, impressionante, já estou feliz de ter marcado esses podcasts, que já aprendi que se a análise on-chain, especificamente no Brasil, tem tantos interessados, o ecossistema brasileiro e o ecossistema mundial é muito maior do que eu tenho na cabeça, na real. Impressionante. Sim, principalmente no bear market, é bem interessante, porque no bear market as pessoas, talvez, acho que talvez por conta da própria psicologia humana, de estar dentro da moda, ou estar dentro daquilo que é bastante falado, afasta as pessoas um pouco do fundamento, e aí o inverso também é verdadeiro, no momento onde tem poucos falando, ou não há tanto hype, não há tanta euforia, as pessoas parecem que voltam um pouco para os fundamentos, para tentar enxergar, será que eu estou nisso aqui, é interessante eu estar nisso aqui, preciso entender um pouco mais, parece que o bear market faz ali uma limpa, meio que faz um filtro daqueles que realmente querem entender, e querem seguir isso para frente, do que aqueles que só estavam em passeio, e a gente consegue ver até isso ontem também, esse período onde os turistas de mercado saem, os turistas de investimento saem, e ficam aqueles que realmente querem entender o Bitcoin, não só como investimento, mas como uma alternativa para ser poupança, ou até mais além, filosoficamente, uma alternativa para desenvolver todo um ecossistema, toda uma sociedade, uma cultura, baseada nos preceitos que são pregados ali dentro da comunidade Bitcoin. Cara, sabe uma coisa que você falou, que me chamou muito a atenção, que eu me identifiquei muito? Essa trajetória, tipo, eu comecei a estudar Bitcoin no Twitter também, nessa época, final de 2020, eu entrei, acho que pelo que você contou, 2019, 2020, eu entrei final de 2020, e lembro claramente no começo, como não tinha conteúdo em português, não tinha uma bolha em português, eu também só, tipo, seguia posts e seguia pessoas do, que falavam em inglês, assim, então, tipo, você está falando dos primeiros analistas on-chain, estou imaginando aqui que você está falando do Willy Wu, está falando do Checkmate, está falando do, qual é o nome? Will Clemente, Dylan Leclerc, tipo, essa galera, e eu me identifiquei muito também com essa parte, na verdade, eu me identifiquei muito com muitas partes, essa parte de começar anônimo, produzindo conteúdo e divulgando conteúdo, de uma maneira meio altruísta, mas também não, porque é egoísta, porque você está estudando, porque você quer aprender e você quer entender, e isso te abre portas, porque você construiu o suficiente para construir uma prova de trabalho para você mesmo, né? Tipo, no fundo, um dos intuitos dessa série de sessões temáticas sobre empreendedorismo e trabalho no mundo Bitcoin, é mostrar para as pessoas que estão de fora como fazer para entrar, e isso é uma história recorrente, assim, você está contando a mesma história que eu, em outras palavras, o que aconteceu comigo é que eu, eu lembro desse momento que eu estava estudando on-chain, mas por algum motivo, mineração me interessou mais, por exemplo, então, em vez de estudar mais on-chain, eu fui para o caminho de estudar os fundamentos da mineração, aí, oito, dez meses depois, estou trabalhando na Arthur Mine, é exatamente o que aconteceu com você, tipo, era um mercado que tinha tão poucas pessoas trabalhando, que você se interessa, você faz um negócio que você está ajudando outras pessoas, está agregando valor para outras pessoas, mas ao fazer isso, você também está construindo um portfólio para você, e no fundo, você criou o seu próprio emprego, e tipo, eu também, eu criei meu próprio emprego através da nossa prova de trabalho, e isso é uma coisa interessante, que se nós dois temos essa trajetória, muitos outros plebs devem ter essa trajetória, e isso, tipo, acende uma luz para quem está querendo entrar no ecossistema, o Diego Collington também é um cara que fez isso, o Amadu, sabe, sempre surgem umas pessoas que divulgam muito, muito, para daí criar um portfólio e arrumar, tipo, oportunidades. É, eu até, até já me fizeram essa pergunta aí, em específico, para mim, sobre como entrar no mercado, e como trabalhar com Bitcoin, não é, e a resposta mais breve, mais direta que pode ter é justamente isso, cria valor para a comunidade, cara, e ache um jeito de criar valor, que eventualmente, os outros vão enxergar valor em você, e no momento que outros indivíduos enxergam valor naquilo que você está fazendo, isso pode, de alguma forma, ser monetizado e se tornar numa fonte de renda, ou se tornar numa fonte de trabalho ali, que você consegue fazer, então, criar conteúdo é uma das formas de criar valor, seja sobre mineração, seja sobre um chain, ou seja sobre outros aspectos, até mais sociais, mais filosóficos, mais culturais, etc., pode ser formas de, de uma pessoa que quer começar a trabalhar dentro do mercado, do Bitcoin, no geral, ou que quer trabalhar para o Bitcoin, assim, no sentido de querer fazer com que ele evolua, o meu intuito no início era justamente isso, fazer com que a comunidade de um chain, evoluísse para que mais pessoas conseguissem compreender os fundamentos da rede do Bitcoin, e não só todo mundo ficasse exclusivamente focado em preço, então, o meu objetivo inicial, foi como você falou, foi altruísta, mas com um altruísmo egoísta, então, sempre tem que ter esse egoísmo também, porque se você não se sentir realizado, não se sentir dentro de um processo evolutivo, psicológico e mental, você não vai conseguir fazer aquilo, com a sua capacidade máxima, ou na força de potência máxima, que você poderia atingir, então, se você tem um objetivo egoísta, de querer evoluir a sua capacidade interna, a sua capacidade como indivíduo, no final das contas, aquilo vai refletir em uma prova de trabalho cada vez melhor, vai refletir no material, ou num trabalho, ou numa atividade, ou numa conversa, numa forma de falar, etc., que você vai conseguir fazer com mais eficiência, né? Cara, sem dúvida, tipo, só pensar que a gente está, só para conversar com outro bitcoin, eu ia aprender coisas diferentes do ecossistema, a gente está fora do horário de trabalho, estudando, querendo ou não, tipo, eu converso com o João Grilo, uma vez por semana, que a gente faz um podcast junto, isso é estudo, tá ligado? A gente precisa acompanhar o mercado, conversar sobre as notícias, eu e ele, isso é um estudo, tipo, querendo ou não, tem uma frase do Lorenzo, que é, deve ir lá da BIPA, talvez você saiba quem é, da bolha do Twitter, e ele falou uma vez, num tweet, uma coisa sensacional, que é, monetize o seu hobby, você vai ser feliz, e é isso, tá ligado? Qual é a vantagem competitiva de alguém que, quando quer descansar no sábado, vai estar estudando para o trabalho? Tipo, eu não quero competir contra alguém que faz isso, é difícil mesmo.